Vou mostrar pra muitos qual é a nossa meta Nós já tomamos Jorge Tuco, o morro do parapendo O sapo e quarenta e oito e o morro do sossego O rola e o calipau, tá ligado é TCP Escuta aí VK, tu bota a cara pra morrer Essa é a nossa meta, pode ficar bolado Já tomamos Jorge Tuco e o morro do parapendo O sapo e quarenta e oito e o morro do sossego Vamos puxar pro vilar, tava acabando avisar O VK tenta na reta que a bala vai cantar Vamos tomar a VK, mas bota a cara pra morrer Vai pesadelo A X9 na Coreia, vacilada sem cabelo De G3 tá gromadão, vem o mano, pesadelo O VK com seu AK, no pique de terrorista Belo deu o recado, porra Vai morrer polícia Vai morrer polícia Vinte e quatro horas Tabacata na pista Vai morrer polícia Bonde do G3, só moleque suicida Atividade na breze No Gobó e no Santana Bonde do G3 O bonde do G3 O bonde do G3 Vai mochar os canos O X9, filha da puta E cago eu tô malvado Mas cara caiu Só pra finalizar gostosinho Eu gosto de lembrar do patrão, certo?